Mateus, capítulo 18, versículo 15, repita assim comigo, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A liturgia da palavra de hoje, minha gente, ela fala sobre a correção fraterna. Agora, todos nós devemos corrigir, mas também aceitar correção. Qual é o parâmetro? O parâmetro é Deus, sempre, só Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, limitados, pecadores, erramos. Precisamos ter humildade para corrigir o erro do nosso irmão, e ao mesmo tempo ter a humildade para aceitar a correção quando nós erramos. Mas vejam que aqui tem três verbos, que me chamam muito a atenção para pensarmos a correção fraterna. Diga-se comigo, verbo pecar. Diga comigo, verbo corrigir. E o verbo ganhar. Pecar, de novo, diga comigo, pecar, corrigir, ganhar. Legal. Para compreender mesmo a hermenêutica, a interpretação do texto, é importante que eu recorra à língua grega para poder te dar exatamente o significado mais profundo que é raso na língua portuguesa. Na língua grega, o verbo pecar, vem de hamartia, hamartion, significa errar o alvo. Diga-se comigo, pecar. Na língua grega, errar o alvo. Então guarda isso. Todas as vezes que aparece a expressão pecado, na língua grega, hamartion ou hamartia, desviar do alvo. É claro que o alvo sempre é Cristo. Uma vez que eu desvio-me do alvo, então eu estou no pecado, nas sendas das trevas, no caminho do pecado. Esse é um primeiro verbo. Diga-se comigo, corrigir. Corrigir, na língua grega, é elenco. E elenco significa trazer a luz. Então supõe que corrigir, não é ficar dando sermão em ninguém. Corrigir, não é humilhar o pecador. Não é ficar falando, oh, você não vai para o céu, você é isso, você é aquilo. Dá uma lição de moral, ser o todo perfeito, não é nada disso. Corrigir, de elenco, significa trazer a luz àquele que está nas trevas. Pronto. Já entendi o verbo pecar, e já entendi o verbo corrigir, mas falta ainda o verbo ganhar. Diga-se comigo, o verbo ganhar. Ganhar, na língua grega, é kerdaino. E kerdaino significa recuperar. Não é ganhar uma disputa, não é ganhar porque eu venci, porque eu sou santo, eu sou o senhor da moral, e o outro é o pecador, o coitado, o que está perdido. Não. Kerdaino significa recuperar. Recuperar para quem? Recuperar para Deus. Então aqui, só nesses primeiros movimentos do Evangelho, eu já entendo, eu já tenho uma noção profunda e completa, do que significa corrigir o próximo. Corrigir o próximo significa, dar uma nova direção, aquele que perdeu o alvo que é Cristo. Ponto. Corrigir significa, trazer à luz, aquele que caminha pelas sendas das trevas. ganhar significa recuperar aquele irmão, que por algum motivo, por um pecado, por um grande erro, se extraviou e se perdeu. Pronto. É por isso que eu preciso corrigir quem eu amo. Quem ama, corrige. Quem ama, limita. Quem ama, leva o outro que errou a refletir. Esse é o ponto. Não humilhar ninguém. Mas tem uma coisa aqui, só nesse primeiro versículo, que é fundamental. Diga-se comigo, se o teu irmão pecar contra você, diga isso. Vai corrigi-lo. A sós. Diga-se comigo, a sós. Mudou tudo. Qual que é a nossa tendência? Como que nós inclinamos? Ainda mais na era das redes sociais. Quando alguém erra contra a gente, quando alguém pisa na bola com a gente, quando alguém peca contra a gente, ou até contra Deus, contra o irmão, o que a gente faz? A gente expõe ele nas redes sociais. Para que todo mundo sinta um juiz inquisitor, julgue, condene e o mande para o inferno com força. Nós não temos a coragem de chamar tete a tete, sentar com humildade, com carinho, para recuperar um irmão que se extraviou do caminho da luz, e chamá-lo de novo ao caminho de Deus. Não. A gente vai expor. Nunca chama na intimidade. A gente pega a pessoa, expõe o pecado dela com muita força, e nas redes sociais é questão de minutos, segundos. Já tem milhares, dezenas de gente que nunca viu aquela pessoa, não conhece, nunca sentou para conversar com ela, mas já se acha no direito de julgá-la, porque se sente confortavelmente um Deus. Às vezes tem alguém, até no plano da justiça, jurídico, sendo julgado, a justiça nem condenou ainda, nós já condenamos, nós antecipamos, e já o condenamos. nem terminou ainda. Nós temos uma grande facilidade, de quando a gente peca, dizer, eu me equivoquei, ah, foi um errinho, errinho, é sempre no diminutivo, mas quando é os outros, nossa, é aumentativo, é uma lupa, para que possa aumentar, muito, 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 o pecado e a miséria do irmão. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-la sós, tete a tete. A arma do diabo chama-se fofoca, acusações, muitas vezes sem conhecimento de causa, muitas vezes, só por ouvir dizer, a gente compra, o que o outro está dizendo, sem mesmo ter certeza, do que de fato está acontecendo. É assim, que muita gente julga, e condena, e cancela o irmão. É assim, que muita gente coloca o outro, nos infernos, do seu conceito, não do conceito divino, não do conceito de Deus. E aí, vejam vocês, quando se fala em chamar a sós, na intimidade, na particularidade, está falando que, não é para evidenciar quem corrige, não. Quando eu estou corrigindo aquele que errou contra mim, eu não quero evidenciá-lo, mas eu quero recuperá-lo, é diferente. porque geralmente, quando alguém expõe o outro que errou, expõe o outro que pecou, geralmente, aquele que é pecador, vai receber todas as pedradas possíveis, e aquele que tem algum problema, que também ninguém ouviu o outro lado da questão, aquele vai sair como a vítima da história, e o outro como cruel, terrível. portanto, o critério aqui é divino, isso aqui, não é fácil para ninguém, até porque se fosse fácil, não era de Deus, nada do que é de Deus, é fácil, mas é seguro, e aqui está a importância, de entendermos isso. No versículo 16 agora, diga-se comigo, se o teu irmão não te ouvir, diga isso, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, diga isso, para que toda questão, seja decidida, pela palavra, de duas ou três testemunhas, Padre, eu chamei a sós, com toda humildade, eu sentei com aquela pessoa, eu expliquei, eu mostrei que ele tinha se perdido, eu mostrei que ele estava nas trevas, eu não quis humilhá-lo, muito pelo contrário, eu quis dizer para ele, que eu também sou pecador, mas Padre, ele não me ouviu, pois bem, você ainda não vai desistir dele não, tem um segundo passo, no versículo 16, chame uma, duas, três testemunhas, pessoas idôneas, não é um complô, contra essa pessoa, não é uma pressão psicológica, contra essa pessoa, não, você vai chamar outras pessoas, como testemunhas, pessoas idôneas, pessoas neutras, pessoas sábias, pessoas estas, que junto de você, vão procurar esse irmão, para mostrar para ele, o quanto ele é importante, e se queremos corrigi-lo, é porque nós sabemos, que ele é muito mais, do que o pecado, que ele cometeu, se nós queremos corrigi-lo, é porque ele é importante, para nós e para Deus, porquê? porque eu corrijo quem eu amo, quem eu não amo, eu deixo que se lasque, mas quando eu amo, eu corrijo, quando eu amo, eu digo, não pode, é pecado, desagrada Deus, desagrada a mim, não está legal, vamos refletir, mas aí é capaz, é possível sim, que você encontre alguém, que fale, ah, mas vai me dizer, que você nunca pecou, vai me dizer, que você é o perfeito, não, muito pelo contrário, é porque eu sou imperfeito, que eu quero te ajudar, porque o imperfeito, somado ao imperfeito, tem as bênçãos do perfeito, que é Deus, isso é corrigir, isso é amar, quitar o outro, para que o outro, não caia num abismo, para que o outro, não caia, no inferno, enquanto concepção, de pecado, portanto, quando a gente, convida alguém, quando a gente, chama alguém, para que essa pessoa, possa ajudar, na correção, é justamente, para perceber, que o erro, nunca é algo isolado, e porquê, porque ninguém, é uma ilha, ninguém, nós estamos cercados, de pessoas, o tempo todo, tudo o que nós fazemos, minha gente, ou de bom, ou de ruim, ela vai repercutir, na vida do outro, sempre, 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 é verdade, que nós aprendemos, o mal, é verdade, que nós aprendemos, o mal, mas também, podemos aprender, o bem, e podemos, aprender, o bem, depois de passarmos, pelo crivo do mal, o avesso, o contrário, a ambiguidade, portanto, quando a gente, vai pecar, e nós pecamos mesmo, que somos pecadores, que nós tenhamos, a consciência, de que o nosso pecado, nunca é isolado, a gente, pode fazer escondido, mas ele vai repercutir, na vida de alguém, por exemplo, o pecado adultério, pode trair a mulher, uma vida toda, uma hora, vai descobrir, e isso, vai respingar, no filho, na filha, nos netos, esposa, que trai o marido, vai respingar, no esposo, vai respingar, em todo mundo, todo mundo, vai sair, prejudicado, por um pecado, então, pense bem, pense bem, o que você tem acessado, na internet, as traições digitais, as traições, físicas, reais, não tem gente, pecado, que não, toque no outro, quer ver uma coisa, a corrupção, que já tomou conta, desse país, infelizmente, você imagina, o neto, de um senhor, de 70, 80 anos, que ocupa, cargo público, que foi julgado, sim, aí foi julgado, comprovado, afastado, preso, você imagina, na escola, na universidade, o pecado, desse senhor, dessa senhora, respinga nos netos, nos bisnetos, ó, o neto do corrupto, olha a neta do ladrão, claro, então, pensa bem, porque eu não estou prejudicando, só a mim, eu estou prejudicando, todos aqueles, que eu digo, que eu amo, e eu repito, ninguém é uma ilha, os nossos pecados, repercutem, direta, ou indiretamente, na vida de alguém, que nós, amamos, sempre vai repercutir, sempre, e quando eu convido, duas, três pessoas, para virem comigo, para falar com essa pessoa, eu venho, porque eu a amo, eu não estou vendo um complô, contra ela, eu não vim aqui, para fazer uma pressão psicológica, não, eu vim aqui, para dizer, escuta, você é especial, nós te amamos, mas assim como o teu pecado, está nos fazendo mal, e fazendo mal para você, e desagradando a Deus, vamos tentar mudar isso, em bondade, para que essa bondade, faça bem, para todos nós, que te amamos verdadeiramente, diga-se comigo, caso não lhes dê ouvido, dize-o a igreja, padre, eu chamei sozinho, bati um papo, com toda humildade, não me escutou, segundo passo, padre, eu fui lá, arrumei duas testemunhas, trouxe até um padre, uma freira, um seminarista, um diácono, sei lá eu quem, até o bispo veio, não me escutou, e agora, terceiro passo, não desiste ainda não, agora você vai levar para a igreja, como assim, na missa? Não, você vai convocar a igreja, para orar por este irmão, fechado, com o coração trancado, com o coração, com o coração, insoberbecido, você vai chamar a igreja, e vai colocar este irmão em oração, você vai chamar os teus irmãos do ECC, os teus irmãos da renovação carismática, os teus irmãos dos acampamentos, os teus irmãos do ministério da Eucaristia, os teus irmãos que cantam, sei lá eu quem, o padre, a madre, o sacristão, vocês vão na presença do Senhor Jesus, e vão orar, para este irmão se converter, por quê? Porque você ama demais essa pessoa, e ela ainda não parou para perceber, que ela é uma pessoa muito boa, mas tem sido usada, pelo inimigo, quarto ponto, olha agora, diga-se comigo, se nem mesmo a igreja, ter ouvido, trata-o, como gentil, ou publicano, escute agora, chamei sozinho, não mudou, chamei duas, três testemunhas, não mudou, levamos com um grupo de amigos, em oração, na presença do Senhor Jesus, no Sacrário, no Santíssimo Sacramento, não mudou, agora, agora, respeitaremos a escolha, que ele fez, ou que ela fez, continuaremos rezando, mas agora, vai precisar, continuar o seu caminho, com as suas escolhas, ainda que seja uma escolha, terrível para a vida dela, até porque, a vida é feita de escolhas, e toda escolha, tem consequências, agora, há uma coisa importante, nesses, primeiros versículos, do Evangelho de hoje, que é tão curtinho, quatro vezes, apareceu quatro vezes, o verbo, escutar, ouvir, diga assim comigo, se ele te ouvir, diga isso, agora, diga assim, se não te ouvir, diga assim agora, caso não lhes dê ouvido, agora, diga assim, se nem mesmo a igreja, der ouvido, quatro vezes, o verbo escutar, escutar é uma coisa, ouvir é outra, completamente diferente, são verbos, que parecem sinônimos, mas não são, do ponto de vista psicológico, não, jamais, ouvir, é apenas, como um dos sentidos, da audição, isso é ouvir, eu estou ouvindo, um barulho, ouvir, escutar, é prestar atenção, captar a mensagem, e tomar uma atitude, é diferente, se você leva o teu automóvel, numa, mecânica, eu não sou mecânico, mal é mal, sem dirigir, mas, se eu pôr meu carro, lá na mecânica, e o mecânico, acelerar o carro, lá com o motor, eu estou ouvindo barulhos, mas não estou escutando nada, eu ouço, mas não escuto, o mecânico não, ele sabe, que aquele barulho, é um barulho específico, em algum lugar, em alguma peça, e que se trocar aquela peça, o barulho para, e o carro fica bom, escuta, e eu ouço, sabe porquê, que a vida da gente, vai de novo, porque nós temos, ouvido a palavra, mas não, a palavra de Deus, ela faz alguns ruídos, na nossa cabeça, mas a gente não reflete, ela não vai para o coração, a gente fica no estado, meio de, romance com a palavra, um estado, meio de, hipnose com a palavra, uma coisa meio, sei lá, superficial, com a palavra, quando a gente cruza, a porta da igreja, a gente faz, tudo, completamente, errado, tudo, porque ouvimos, mas não escutamos, a palavra, ela até fala, nossa, que lindo, mas saiu da igreja, acabou, porque, eu venho a missa, só ouvir, dificilmente, eu vim a missa, para escutar a palavra, quatro vezes, o verbo escutar, quem não escuta, não muda, quem não escuta, não se converte, quem não escuta, não abre o coração, quem não escuta, a palavra não entra, aliás, Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 13, as parábolas das sementes, Jesus é o semeador, que lançou a semente, o que é a semente? É a palavra, e que tinham quatro terrenos, um terreno pedregoso, um terreno com espinhos, um terreno, totalmente pisoteado, e um terreno com solo bom, cai no terreno com solo bom, produz frutos, 30, diz o texto, portanto, se a semente não cair no profundo, ela não germina, ou se eu escutar a palavra, eu não mudo de vida, se eu ficar somente ouvindo, a semente fica no raso, vem os pássaros, e come a semente, aí eu entendo a parábola de Mateus 13, com esse aqui, de Mateus 18, por que um filho quebra a cara? porque ouve o pai, mas não escuta, e Lucas capítulo 4, tem um texto, que eu acho fantástico, quando Jesus está na sinagoga, desenrola o livro da lei, e vai dizer, o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para anunciar o ano da graça, para libertar aqueles, que estão encarcerados, ele fecha o pergaminho, e diz, isso acontece agora, este Messias sou eu, o texto diz, que todos ficaram, com os olhos, fixos em Jesus, mas aí começou, algumas contradições, até que Jesus disse, um profeta, só não é bem aceito, na sua terra natal, ao clique, ligando isso, a isso aqui, a nossa vida, tem tudo a ver, vejam, os profetas e profetisas de hoje, moram em nossa casa, escute tua esposa marido, escute ela, Deus tem falado com você, através da tua esposa, está vivendo, é 30 anos, é 20 anos, é 50 anos, é 10 anos, caiu na rotina, só consegue ver, os pontos negativos, do outro, não, tua esposa, é voz de Deus, para ti, escute ela, teu esposo, é voz de Deus, para ti, escute mulher, filhos, escutem teus pais, são profetas, profetisas, dos tempos atuais, dos tempos modernos, da contemporaneidade, mas não só ouça, escute, a medicina usa uma expressão, que é latina, auscultare, é quando o médico, escuta os órgãos do paciente, auscultare, é uma expressão do latim, que é usada de forma muito, específica na medicina, a gente escuta alguns ruídos, não sabe nada disso, o médico não, ele está atento, escute, escute, escute o outro, e mude de vida, se você tem uma mãe, que fala para você, muda, para, está no caminho errado, sua mãe te ama, demais, sua mãe não te ama, pelo iPhone novo, que ela te deu, não, sua mãe não te ama, pelo computador, de última geração, que ela te presenteou, não, sua mãe, seu pai te ama, quando sentam com você, com uma palavra de vida, com uma instrução, para a tua história, tua esposa te ama, quando tua esposa, marido, não quer que você, perca o céu, e te chama na chincha, e tem que chamar mesmo, e vice-versa, o namorado, o namorado ama a namorada, quando o namorado, põe limites na namorada, e vice-versa, porque o nosso namoro, está caminhando, para o céu, não para o inferno, o nosso noivado, está caminhando, para o céu, e não para o inferno, portanto, o texto é claro, claríssimo, diga-se comigo, em verdade, eu vos digo, tudo quanto ligares, na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligares, na terra, será ligado no céu, a gente acha, que aqui é para o Papa só, ah, eu lembro Padre, isso aqui foi falar para Pedro, Pedro, o que ligar, será ligado, esse é o Papa, não, isso aqui é para o cristão, para mim e para você, gente, amar, mas escute bem isso, amar, é ligar o amado ao céu, só que para ligar quem nós amamos ao céu, tem que desligá-lo de outras coisas, tem que desligá-lo do pecado, tem que ajudar a desligá-lo dos erros, tem que ajudá-lo a desligá-lo dos deslizes, das sendas, das trevas, da mediocridade, tem que ajudar a desligá-lo, desligue-o do inferno, e ligue-o no céu, mãe e pai, se o teu filho está se perdendo, vá lá na festa, pegue esse menino, essa menina, e traga para casa de volta, porque você não quer perder o teu filho, esposo, esposa, limitem-se, se respeitem, porque quando terminar essa vida terrena, essa família que você plantou aqui na terra, tem que crescer até o céu, já pensou que lindo, todo mundo se encontrando na glória, mãe, pai, irmãos, porque uma vida inteira, você ligou um ao outro ao céu, não desligue quem você ama, ligue, ligue sempre, conecte, por isso que, religião, vem de religare, do latim, ligar uma ponta, a outra, religião é, eu ligo a terra ao céu, e vice-versa, mas no amor também, é uma, religare, eu ligo quem eu amo, a Deus, se você tem um namorado, uma namorada, que todo domingo e sábado, tira uma hora para vir para a igreja, você é milionário, se o teu noivo, a tua noiva, reza com você, você é milionário, se a tua esposa, por mais cabeça dura, porque homem é bicho de cabeça dura, que você seja, sua mulher nunca desistiu, vem na missa, todo domingo, até a sua conversão, meu irmão, Deus foi generoso com você, para caramba, se você tem uma mãe, que te corrija, que diz não para você hoje, com 20, 15 anos, 14 anos, 28 anos, quando você for pai, quando você for mãe, você vai dizer, obrigado Deus, pela mãe que eu tive, pela mãe que me corrigiu, pela mãe que me educou, porque é possível, que você vai esquecer, a marca do seu iPhone, mas você não vai esquecer, a mãe, que te corrigiu, para você ser um homem, e uma mulher, de caráter, diga assim comigo, em verdade, ainda vos digo, se dois de vós, estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa, que queiram pedir, isso lhe será concedido, por meu pai, que está nos céus, Deus, Deus está, onde tem comunhão, Deus está, onde tem oração, Deus está, onde tem perdão, sua casa pode ser simples, você pode estar desempregado, você pode não ter estudo, você pode não ter feito uma faculdade, você pode malemar, saber escrever teu nome, você pode nunca ter lido um livro de filosofia, mas se na tua casa, tem perdão, comunhão, e oração, você tem tudo, porque na sua casa, Deus está presente, agora, se na tua casa, tem divisão, contrário de comunhão, se na tua casa, tem ódio e vingança, no lugar do perdão, e se na sua casa, tem murmuração, no lugar de oração, o diabo, mora aí, diabo, do grego, diabolos, aquele que divide, que tenta se, entrepor, entre o homem, e Deus, conclusão, diga-se comigo, pois, diga isso, onde dois ou três estiverem, reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, papai e mamãe, aquele filho, cabeça dura, perdido, ingênuo, se perderam nas drogas, na cachaça, nas festas, não estuda, papai e mamãe, vocês não sabem a força que os senhores têm, coloque esses joelhos no chão, façam vigílias pela madrugada, levantem às quatro da manhã, coloque esse rapaz e essa moça em oração, e eu duvido, se tua casa, não vira céu, e se teus filhos, não viram homens e mulheres de Deus, eu duvido, vocês se lembram, quando a copa do mundo, foi no Japão, sim ou não? 2002 se eu não me engano, 98 sei lá, os jogos eram pela madrugada, acordávamos às duas, três, quatro da manhã, e animados, para assistir os jogos da copa do mundo, da seleção brasileira, os adversários com aquela vuvuzela, e parará, parará, quem reclamava para acordar às quatro da manhã, vestir a camiseta, alguns abrirem uma cerveja, às quatro da manhã, e iam trabalhar às oito da manhã, não tinha sono, Brasil, 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 por que que não levantamos às quatro da manhã, para rezar para a nossa casa, para orar pelo nosso matrimônio, para orar pelos nossos filhos, para orar pelo nosso casamento, para colocar Deus no perdão, nos ajudar a perdoar um ao outro, as mágoas do casamento, por que que não madrugamos, nesse tempo difícil de pandemia, de desemprego, de incertezas, tem um detalhe nessa Bíblia, na palavra, que é fantástica, Jesus está falando de correção fraterna, aqui para os discípulos, só que Ele fala da oração, por que? porque o perdão, não é humano, o perdão tem um patamar além, minha gente, é só na oração, é só no Espírito Santo, que eu consigo perdoar, perdoar não é fácil, para ninguém, por isso que a oração me fortalece, me dá sabedoria, para saber falar, de repente, não é o momento de falar agora, porque eu vou perder a cabeça, eu vou falar bobagem, eu vou ofender, eu vou xingar, eu sou estupim, curto, então agora eu vou ficar quietinho, aí Espírito Santo me dê sabedoria, me dê tranquilidade, então não é o momento, não fale, fica quietinho, daqui dois, três dias, vamos sentar aqui meu irmão, vamos bater um papo, marido, senta aqui, e depois de corrigir um ao outro, depois de falar o que ofendeu, depois de falar o que você não gostou, vocês terminem, orando juntos, onde tem oração, tem perdão, onde tem oração, tem comunhão, onde tem oração, tem céu, e onde tem céu, tem Deus, queridos irmãos, se no pior dos teus erros, nessa vida, alguém não te julgou, mas te ajudou, quando todo mundo apontava para os teus erros, te condenando, e você sentia a pessoa mais suja desse mundo, até com vontade de fazer bobagem com a sua própria vida, mas de repente alguém olhou nos teus olhos e falou, vem cá, vamos conversar, sabe quem era essa pessoa? era o próprio Deus, era alguém que olhou para você, não para te condenar, olhou para você, para te ajudar, a recomeçar, isso é correção fraterna, tirar o irmão das trevas, e levá-lo, e levá-lo à luz, se pelo menos um amigo, um familiar, você tem, que seja essa pessoa, solta dela, mas não, feliz é quem tem alguém que põe limite na gente, feliz do carro que tem um bom freio, sem freio, bate e morre, sem alguém que nos limita, a gente faz atrocidades na nossa vida, e na vida dos outros, a Jesus, uma salva de pôr, uma salva de pôr, e não boutique, mas já tem um bom freio,